Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, cumprimentar meu amigo João, hoje está aqui prestigiando a nossa sessão de câmara, né Paulinho, do esporte. Nós estávamos com o João lá no sábado, no Jardim Jacinto ali, amigo antigo, né João. O operador Edgar Sazak falou muito bem aqui uma situação do IPTU. Vamos ver, se Deus quiser, vai abrir realmente um precedente desta ação que foi colocada contra a cobrança abusiva do IPTU. Vamos esperar mais um pouco para ver como é que vai se comportar os pareceres dessa ação que esse munícipe entrou e conseguiu uma eliminar. Isso é um começo de alguma coisa. Vamos aguardar para ver, se Deus quiser, vai dar certo sim, porque foi abusivo e o prefeito não poderia ter feito um negócio desse com o nosso povo. Eu quero, vereador Arildo, eu primeiro quero agradecer você. Eu recebi uma resposta do ofício sobre levar as crianças, os jovens, no aterro sanitário. Vamos dar encaminhamento, é só você mesmo para resolver o problema junto ao governo lá, porque dois meses se passaram para responder um ofício. Dois meses se passaram. E é complicado, é complicado. Eu fiz também um pedido de informação a respeito de creches, porque creche é uma coisa que foi falado aqui, creche precisa muito. Inclusive foi dito que não é obrigação da prefeitura, é obrigação da prefeitura sim. Cumprimentar o Iussef também, presidente do partido do PRB, está hoje aqui presente, conversando sobre alguns assuntos políticos. Inclusive o nosso pastor passou por uma cirurgia, não está presente hoje, mas boa recuperação para ele. Semana que vem, se Deus quiser, está para cá. Mas é obrigação sim, é obrigação da prefeitura construir mais creche, da condição das pessoas, como eu disse aqui. São quase 850 milhões por ano o que a prefeitura arrecada. Iussef é muito dinheiro. E eu tenho aqui umas fotos que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu não sei como é que pode, como é que o prefeito não consegue fazer, o que eu sempre digo, aquele arroz com feijão, é aquela manutenção, no mínimo, a manutenção do dia a dia da nossa cidade. São faixas de pedestres, são capinas, são coisas que poderiam ser feitas, e o custo é zero, porque a prefeitura já tem mão de obra para esse tipo de coisa. Então eu não entendo como é que pode. Então eu quero, o vereador Arildo vai me passar os dados, que depois, na semana que vem, eu volto a falar sobre as creches, mas só quero deixar bem claro que creche é sim, de responsabilidade da prefeitura, e tem dinheiro para isso. Diz que sempre é dito que 25% vai para a educação daquilo que arrecada. Então a educação tem muito dinheiro. Pode sim construir mais creches para dar atendimento para as pessoas que precisam poder deixar suas crianças e trabalhar. No caso do pedido de informação que eu fiz, eu não sei se houve uma dupla interpretação aqui, não passou, mas tudo bem, eu vou formular de uma outra forma, mas de qualquer maneira, eu tive uma informação que é muito importante, que entre 2003 e 2004, foi feito sim um projeto, foi pago para uma arquiteta, um projeto de um hospital municipal para 150 leitos. E também foi dito de que teria vindo uma verba do governo federal, e que essa verba não foi utilizada, o projeto não foi para frente, e essa verba teria voltado. Não passou aqui o pedido de informação, mas eu gostaria de saber quanto custou esse projeto, e se veio realmente esse dinheiro, e de quanto foi esse dinheiro. Isso foi entre 2003 e 2004, a pessoa que me passou a informação não soube precisar exatamente, mas o governo tem essa informação. Quanto pagou pelo projeto, e quanto veio de verba, e por que não foi usado para a construção do nosso hospital municipal. Isso é grave, isso é grave. E nós, a saúde nossa, nós sabemos o quanto está, que inclusive eu estava conversando agora com o Cristiano, ele é do Sindicato dos Químicos, e também presidente de bairro do Parque Santo Antônio, eu acabei de imprimir aqui, porque ele fotografou através do celular dele, por favor, mostra a foto para mim, o pai dele está internado com câncer, e ele ficou três dias sentado nessa cadeira. E o pai dele está aqui, eu tenho uma foto também, do pai dele, e ele estava comentando comigo, não tem travesseiro, uma pessoa enferma, uma pessoa que está com problema de saúde, uma pessoa que está relativamente mal, não tem travesseiro também na Santa Casa. Senhor Hamilton, não faz isso. Não judia do nosso povo, o nosso povo precisa de saúde, precisa de teatro municipal, precisa, não daquele tamanho que só diz que só tem em grandes capitais, e gastando quase 30 milhões na construção de um teatro municipal. Saiu no boletim oficial dessa semana aqui, a prefeitura contratou aqui o hotel aqui ao lado, hotel Jacareí Palace, está gastando 45 mil 540 reais por 15 dias para hospedar alguns médicos, que eu não sei, eu gostaria de saber, quantos médicos do programa Mais Médicos, mas são 45 mil reais por 15 dias. por 15 dias. É o que eu estava falando, o Edgar estava falando, começa a obra, para a obra. Olha, essa foto aqui, vereador Edgar, Fernando, Valmir, essa foto aqui é ao lado daquela quadra, do postinho do, 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 OBS do Parque Brasil, não tem calçada, a obra foi paralisada, e não tem calçada, olha essa senhora, e se ela cai, e se ela fratura uma perna, não tem calçada, olha a situação, por que que começa a obra e não termina? Só que está aqui, vereador Edgar, olha, está escrito ali, era para ter sido entregue em, dá para dar um zoom aqui, para a população saber? 25 do 10 de 2013, era para ter sido entregue essa quadra, 25 do 10, e não está pronta ainda, paralisou. Vamos ver, Edgar, Valmir, Fernando, olha essa foto aqui, vereador Arildo, de onde é essa foto? Vamos ver se alguém tem ideia, de onde seja essa foto, eu falo, é do cemitério do Parque Santo Antônio, mas tem mais, dentro do cemitério, olha aqui, tem mais uma aqui, não vamos, essa foto foi tirada, da vereadora Arildo, há dois dias, dois dias, dois dias, segunda-feira, 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 sim, mas, é que, são coisas que não podem acontecer, por exemplo, olha essa foto, que é da, da, do Parque Santo Antônio, o Educa Mais do Parque Santo Antônio, está tudo quebrado, os brinquedos, quanto custa para o governo, cuidar dos brinquedos, quanto custa para as crianças terem mais segurança, e se acontece um acidente com alguma criança, sem falar que está tomado pelo mato, olha a quantidade de mato, de quem é, vereador Arildo, eu sei que não é, o senhor não tem culpa, só estou questionando assim, para o senhor, no sentido de divulgar, quem é o responsável, já limparo, de ter jogado, lixo hospitalar, no Jardim Santa Marina, jogaram, agora existe, um contrato com a prefeitura, com a ambiental, no sentido de recolher lixo hospitalar, agora, esse lixo foi limpo, tudo bem, mas como é que chegou esse lixo hospitalar, o que é perigoso, lixo hospitalar, dentro de um lote, lá no Jardim Santa Marina, se alguma criança, que não tem noção do perigo, chega lá, e pega algum tipo de problema, algum tipo de infecção, agora, o que aconteceu, tem que ser levantado a responsabilidade, por que a ambiental não recolheu, o que aconteceu, e de onde veio esse lixo, quer dizer, deve ser de alguma instituição médica, não pode ser, porque o volume é muito, então, senhor prefeito, eu encerro minha fala aqui, com indignação mais uma vez, faça no mínimo o arroz com feijão, Cristiano, sinto muito pela Santa Casa, eu peço sempre, para que, o Cristiano está aqui, que é do sindicato dos químicos, ele passou, acabei de mostrar aqui, você viu, passou três dias, numa cadeira de bar, de boteco, ao lado do pai, que está numa situação enferma, mesmo, realmente uma situação grave, invista, senhor prefeito, na Santa Casa, invista, pelo amor de Deus, na saúde, o povo não pode esperar, teatro pode esperar, outras coisas pode esperar, o arroz com feijão, não tem custo, isso aqui a prefeitura tem mão de obra, mas a saúde não, vamos ver se Deus quiser sensibilizar o prefeito, não é Cristiano, para poder investir mais na nossa Santa Casa, com a saúde do nosso povo, muito obrigado. Obrigado.